Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores, vereadora. Gostaria de iniciar minha fala aqui, respeito à dor da vereadora Gil. Um pouquinho na contramão da fala da vereadora, eu penso da seguinte forma. Quando eu vejo o prefeito fazer propaganda e merchandising através do carnaval, falando que o carnaval tem custo zero, eu me pego a perguntar se realmente houve custo zero a respeito do carnaval. Por quê? Ele deslocou todo o efetivo da guarda, isso é um fato. A população em si fez uso da praça, depois tem que ser deslocada as pessoas para limpar a praça. Então, eu acredito que isso não é custo zero do carnaval. Eu acho que quando também as pessoas indagam a gente na rua, perguntando, realmente teve custo zero o carnaval, foi feita uma propaganda nesse sentido, e aí a gente vem, faz requerimento, questiona a empresa que prestou o serviço, as pessoas estão questionando se realmente é legal, não é legal. Eu acho que a parte nossa, enquanto legislador, de verificar se realmente houve custo zero, se realmente a empresa não sublocou o local, se isso é legal ou não, acho que é pertinente que nós façamos esse tipo de verificação. Mesmo porque nós somos cobrados pela população, isso é uma prerrogativa do vereador, questionar, investigar, indagar. Percebo também que o próprio proprietário da empresa levantou inúmeras questões no próprio palco do carnaval, apontando também que os vereadores estavam fazendo questionamento a respeito da forma que foi feito o carnaval, da forma que o espaço público foi usado. Então, acho pertinente de ter carnaval ou não ter carnaval. Acho importante salientar aqui que eu ouvia críticas ferrenhas quando o Luiz pensava, o Luiz Donizete Campas, pensava em não ter carnaval, quando ele pensava em não ter. Consultava o secretário da Cultura. E, por fim, o prefeito Luiz Campas executou o carnaval em quatro anos com escola de samba, com escola de samba, e esse modelo de carnaval que houve na praça era um dos dias, durante a tarde, se bem me recordo. E teve carnaval. Teve carnaval também. Aí muitos podem alegar que houve crise, que há crise. Só que nos primeiros anos de mandato do prefeito Rodrigo, devemos salientar que não havia crise. E já não houve carnaval de rua na gestão do Rodrigo. Nunca houve carnaval. E se tem algum responsável a respeito do carnaval, é o prefeito Rodrigo e sua equipe. Então, acho pertinente as colocações e as indagações, quando a gente quer ter a dúvida a respeito do modelo do carnaval, mesmo porque, no passado, houve um carnaval muito mais glorioso do que está havendo hoje. E acho que a população merece um bom carnaval. Porém, me deixa um pouco preocupado que, na época, para fazer crítica, eu me recordo, eu acompanhava as sessões camarárias, era muito fácil de criticar e indagar o modelo de gestão do antecessor do Rodrigo. Essa semana, também estive presente no Poço de Saúde e tive a oportunidade de entrar na sala de raio-x. Sala essa de raio-x que, segundo informações que obtive, ela corre o risco de ser fechada pelo conselho. Segundo o próprio funcionário de lá, o próprio funcionário de lá, ela já foi notificada, a sala de raio-x. E hoje não temos nem responsável técnico de raio-x, segundo informações que coletei. Além do espaço, ainda está um pouco caótico, na minha concepção. Paredes mofadas, alguns fios expostos. E, segundo esse próprio funcionário, ele já foi avisado, os seus superiores diretos, e nada foi feito até agora. Inclusive, o aparelho para ferir a quantidade de radiação que aquele funcionário pode receber durante o dia, durante o trabalho, eu não me recordo o nome, mas quem está no meio pode exemplificar, não está lá desde dezembro. E isso é um dos itens obrigatórios para estar em uma sala de radiologia. Além do fato de não haver exaustor para tirar o cheiro de dentro da sala. E outra coisa muito curiosa, é que essa funcionária fez o concurso, e no concurso previa que essa funcionária teria que receber, além da sua remuneração, que é de mil e poucos reais, mais 40% de piricolizidade, que a gente conhece por insalubridade. Ela começou a receber, recebeu por cinco meses, prestou o concurso e alega que agora ela não recebe mais. Recebeu por pouco tempo. sabemos que o profissional de radiologia tem por obrigatoriedade receber essa remuneração de 40% a mais. E a gente sempre vem batendo aqui, o prefeito Rodrigo deu gratificação, pauta escalão da saúde, e me faz pensar que esse modelo de gestão do Rodrigo é muito seletivo. para alguns ele dá gratificação e para outros me parece que ele retira o que é de direito do funcionário. Então, peço uma atenção nesse aspecto. Acredito eu que se caso haja uma mudança que pelo menos olhe para essa sala do raio-x de uma forma mais carinhosa, que dê estrutura para os funcionários poderem trabalhar, uma estrutura coerente, na qual condiz com o trabalho deles e me preocupa um pouco a situação que a sala se encontra hoje, que até mofo tem na sala, para vocês terem uma ideia, na parede da sala de raio-x hoje do posto central. Ele usou a tribuna hoje, porém, no mais que eu tenho para falar, senhor presidente, é isso. Uma boa noite a todos.